O seu favorito, Sancho, DJ DN Arroba ASmodas.1 Tipo jogador caro, entre campo, paga show Falou muito e jogou o topo, tá ligado, nós é o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou LuizPagodão.net Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota, igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota Só jogador caro E vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Tipo jogador caro, entre campo, paga show Falou muito e jogou o topo, tá ligado, nós é o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota, igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra, até agora vai Joga, joga, joga E vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota, igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou Putaria organizada, o seu favorito Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Até pintado de ouro, disse que não quer me ver Mas não é fácil assim, bebê, eu já falei pra tu Difícil é tua chota, esquecer do meu piru Difícil é tua chota, esquecer do meu piru Putaria vai, putaria Chora viola, chora viola Menina levada que gosta de tapa, em cima da pica ela mantém As vezes até gente fingindo que sente pra ver só que a fofa se dá bem Ela é mó gostosinha, gosta de marquinha, gosta de praia e gosta de sol Ela pesca a minha piroca com a chota de anzol Ela pesca, ela pesca, ela pesca Ela pesca a minha piroca com a chota de anzol Ela pesca, ela pesca, ela pesca Faz a varinha aí no paredão, faz a varinha, joga, joga a isca, joga Ela pesca a minha piroca com a chota de anzol Ela pesca, ela pesca, ela pesca Ela pesca a minha piroca Só tem pescadora aqui no paredão hoje Vida rasa que não tem fim, eu tô vivendo a vida Invejoso falar de mim que eu tô na casa das primas Mas se quer Maria queixa, suíte com endromassagem Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Paga com xerecai, soca com xerecai Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau Suíga, suíga Ela desce do Uber, diveste do curto mostrando a calcinha de renda Entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Ela desce do Uber, diveste do curto mostrando a calcinha de renda Ela entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Eu vou botar nessa marreta Eu vou, eu vou, eu vou, vem, vem Eu vou botar nessa marreta Eu vou botar nessa marreta Eu vou botar nessa marreta Chora a viola, chora a viola Ela desce do Uber, diveste do curto mostrando a calcinha de renda Entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Eu vou botar nessa marreta Botar nessa marreta Eu vou botar nessa marreta Chora a viola, chora a viola Todo bairro tem um belo e o Graciane Quando ele sai pra trabalhar, outro vai lá e come Todo bairro tem um belo e o Graciane Outro vai lá e come Tome, tome Outro vai lá e come Tome, tome Outro, chora a viola que eu vou explicar pra galera Chora a viola, chora a viola Todo bairro tem um belo e a Graciane Todo bairro tem um belo e a Graciane Quando ele sai pra trabalhar Outro vai lá e come Sai pra trabalhar Outro vai lá e come Tome, tome Outro vai lá e come Tome, tome Outro vai lá e come Tome, tome Outro vai lá e come Alô, corno Você se fudeu Você banca ela Mas quem come ela sou eu Alô, corno E você se fudeu Você banca ela Mas quem come Chora a viola que eu vou explicar pra galera Chora a viola, chora a viola Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Brota aqui no baile Pra sarra no peitão Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela E brota aqui no baile Pra sarra no ar Sarra no peitão 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 E brota aqui no baile, pra sarrar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela E brota aqui no baile, pra sarrar no pentão Fogodão.net Ela sarra no pente, no pente, no pente Ela sarra no pente, no pente, no pente Ela se chora viola, se liga aí de GDN que eu virei mágico Tá ligado que eu virei mágico agora, né? Vou fazer uma mágica aqui Você vai ficar maluco Você vai ficar maluco com essa mágica Se liga, ó Joga pepe que me Ela fala de mim pra amiga dela Mas amiga dela quer dar pra mim Fala de mim pra amiga dela Mas amiga dela quer dar pra mim O que é que ela é? O que é que ela é? Tá larica, tá larica Joga, joga Tá doida pra sentar no piro da sua amiga Tá larica, tá larica Tá doida pra sentar no piro da sua Tá doida pra sentar no piro da sua amiga Tá larica, tá larica Tá doida pra sentar no piro da sua amiga